Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal de 0 a 100, eu sou o Dan Barbosa e hoje nós vamos acompanhar a sétima etapa do Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 2 no nosso modo carreira com o nosso piloto Dan Barbosa e o cenário agora da sétima etapa é a Espanha, é a Cataluña. Antes de mais nada, deixa o seu like no vídeo, se você ainda não é seguidor, já segue o canal, ativa as notificações, isso faz com que os nossos novos vídeos, você seja avisado e também ajuda o canal a chegarem mais pessoas que gostam desse mesmo tipo de conteúdo, tá bom? Então sem mais delongas, vamos para a classificação aqui na Espanha e depois não tem previsão de chuva, a previsão é de céu limpo e sol para a corrida sprint e também corrida principal. Vamos então à classificação. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. Bom pessoal, é isso aí. A gente fez o décimo tempo na qual a gente largou em décimo na corrida principal. Por muito pouco a gente não largou fora da zona de inverter o grid, né? Então na sprint nós somos os primeiros, temos boa chance de vitória e na corrida principal a gente tem que lutar aí pra brigar por bons pontos, tá? Quem fez a pole foi o Lawson, né? E ganhou aí mais dois pontinhos e a diferença do tempo dele pro nosso foi apenas três décimos. Então foi muito apertado ali, todo mundo muito perto. A gente, eu acho que poderia ter ganhado um pouco mais de tempo, principalmente no último setor ali, nas últimas curvas que dão na reta dos boxes. Mas a gente não fez uma boa tomada de curva. Mas a gente tem boas possibilidades aí de arrancar bons pontos, principalmente aí na sprint. E se a gente largar bem na corrida principal, beliscar bons pontos também na corrida principal, beleza? Então só vendo aqui a classificação, a gente tá com 154 pontos, 83 pontos à frente do Hauger, 86 pontos à frente do Otel Porcher, então a vantagem é boa. Vamos trabalhar, tentar equilibrar esses pontos aí até o final da temporada pra que a gente conquiste, tente conquistar, temos boas chances aí, né? De conquistar o título da F2 e também garantir a nossa vaga na F1. Vamos ver então como que a gente consegue sair na corrida sprint. Tempo seco, 25 graus, tempos grande de chuva. Tempo seco, 25 graus, tempos grande de chuva. Bom pessoal, é casa aí da Campos, a gente tem a chance de ganhar a sprint aí dentro de casa. Desculpa aí pessoal. Vocês viram ali o setor, a pincela já é atualizada, né? Pro novo formato ali, não tem mais a chicane no terceiro setor. E ainda a gente ainda tá pegando o jeito ali de fazer aquelas duas tomadas, principalmente com o carro de Fórmula 2, né? Mas vamos ver se a gente consegue tirar o máximo aqui desse sprint e tentar pontuar o máximo de pontos que seria vencer aqui hoje. Pra que a gente vá um pouco mais tranquilo pra corrida principal, porque lá a gente larga em décimo. Então vamos pra volta de apresentação e pra corrida sprint. Vamos jogar aqui um pouco melhor com o Darugula, vamos trocar aqui por ele por dentro. Beleza, conseguimos. Manter aí a posição. Agora buscar o aquecimento dos pneus. Depois tentar imprimir aqui um bom ritmo de corrida. Pra que a gente consiga a pontuação desejada aí nesse sprint. Vamos tentar aproveitar aqui que a gente, já que na quali... A gente não conseguiu ali tirar o melhor proveito, não conseguiu fazer a pole. Então tentar tirar o melhor proveito dessa corrida, porque... A gente tem mais chances aí de pontuar ao máximo. Boa pessoal, acho que a gente consegue abrir um pouco disso nesse último setor. Isso é bom, porque curvas de alta aqui no F2 sempre é preocupação pra gente. Espanha é uma pista que tem bastante curva de alta, né? Então tem que tomar cuidado pra não perder o carro. Isso é bom... É isso é bom. É isso aí, eu acho. É isso aí. Prova do Daruba, segundo colocado, DRS ativado. DRS ativado. Sai bem perto aqui o Daruba. Boa galera, melhor volta da corrida, tirada aí pelo Porsche. O Daruba acho que não vai ter como atacar agora. Tá sendo bom ali o último setor pra gente. Por enquanto a gente vai conseguindo tirar o ataque ali dele nesse último setor. Tchau. 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 Tchau nele. Hayato. Tchau. 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 Aqui o melhor é realmente colocar a 4ª Marte ali, pra entrar nessa item dos bosses. Então a gente consegue contornar melhor e também dar mais potência na saída. Pela última volta, só tem que manter mais um pouco ele aqui. Essa curva tem sido nosso calcanhar de aqueles. Agora acho que a gente precisa sair um pouquinho melhor. Ou ele foi quem fez um pouco pior. A gente não fez essa última parte muito bem. A última volta, a última volta da corrida. Vamos lá manter a concentração pra conseguir carimbar a vitória na corrida sprint. Vamos lá. 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 O bloco está extremamente colado. Vamos sair melhorzinho também agora. Boa galera, a gente contorna bem, vem para a reta dos blocos para afinar. Finalizar a corrida sprint em P1, vitória na corrida sprint, importantíssimo, porque na corrida principal a gente vai largar em décimo, então vencer aqui a sprint foi realmente essencial para o nosso final de semana aqui na Cataluña, então era um resultado que a gente não poderia realmente deixar passar, a gente vence em casa, na casa da equipe, isso foi muito legal, e é um resultado que a gente não poderia deixar passar porque agora na corrida principal a gente provavelmente não vai conseguir arrancar tantos pontos como vínhamos fazendo, onde a gente estava fazendo a ordem invertida, fazia pole ou P2, largava mais atrás na sprint que vale menos pontos e largava na frente, na principal, que vale mais pontos. de hoje. Esse final de semana a gente está fazendo a ordem inversa. é a Campos no ponto mais alto do pódio. pódio padrão. Então é hora de ver como esse resultado afeta o campeonato de piloto. Boa galera, conquistamos aí todos os pontos da sprint, né? Só não, volta mais rápida, volta mais rápida foi o Porsche ali, acho que apenas dois centésimos a equipe fez um bom trabalho com a estratégia para colocá-la na briga e ele foi bom bastante para aproveitar as oportunidades. Vamos ver como está a situação no campeonato de equipes. A Campos chegou ao topo da tabela. Hoje a equipe Virtuose fez uma grande atuação para subir na classificação. Depois de todo esse drama, não deixem de estar conosco na próxima corrida. Esperamos ver vocês de novo. Vips em 9º, Lawson em 10º, Enzo em 11º, Williams em 12º, Novalak em 13º, Hauger em 14º, bom para nós, o Hauger é vice-líder do campeonato, não pontuou, ótimo. Cordal em 15º, Vershaw 16º também está na briga pelo campeonato, mas ambos aqui eles classificaram fora da zona de inversão, então ótimo para a gente. Vips em 17º, Nissan em 18º, Gochung em 19º, Tatiana Caldeirão em 20º, Huggs em 21º e o Logan Sargent em 22º, então essa foi a classificação. Corrida sprint agora vamos ver, a corrida principal a gente larga de 10º, vamos ver se a gente consegue uma boa largada para que a gente consiga também bons pontos na corrida principal. Aqui estão as posições iniciais para a corrida. Uma volta fantástica do Liam Lawson ontem o coloca na pole position, com o Frederic Vest ao lado. Analisando o resto do grid nós temos o Vips e o Assa, Marcus Armstrong e o Porsche, Duhan, Sato, Daruvala, Barbosa, Novalac, Fittipaldi, Amaury Cordil, Kalen Williams e o Vershaw 16º, Hogger, Boshon e Felipe Drogovich. Calderon, Huggs, Sargent e Ryan e Sunny completam o grid. E com as luzes a poucos momentos de se apagarem, é hora de irmos para a pista. Depois da pontuação na corrida passada, vamos tentar manter a boa tendência. É isso pessoal, vocês viram aí o grid de largada, nós largamos em décimo, então vamos tentar aqui uma boa largada para que a gente consiga bons pontos também na corrida principal, que a gente sabe abrir mais pontos de vantagem no campeonato. né, Hogger e Vershaw, que são os dois principais aí que estavam no nosso encalço, eles largam fora da zona de classificação, então temos boas chances aí de conseguir aumentar a vantagem para eles e pode ser até que eles percam aí a segunda colocação, né, o Dennis Hogger perca aí a segunda colocação para alguém que se der muito bem aqui nessa corrida. Então vamos ver o que a gente consegue arrancar aqui na corrida principal, vamos para a volta de apresentação e para a corrida. O que é isso, cara? E aí O que é que? E aí E aí E aí Boa galera, fizemos uma boa largada, conseguimos também um mergulho ali para cima do Ayuaza, nos garante aí por enquanto a 5ª colocação, 5 posições da nossa posição de largada, então, uma excelente primeira volta aí para a gente, o começo foi ok, agora fique alerta para as minhas ao redor. Ai cara, quase que de uma primeira volta aí, muito boa, vira o nosso fim. Vamos entrar aqui pessoal, a Espanha nunca é fácil essas curvas longas, cara, de alta, é muito fácil de perder o carro. Vamos ver se a gente consegue aí ter bom ritmo para recuperar ali aquela traseirada que a gente deu e tentar buscar aí o Armstrong. Curva longa. É difícil saber o ponto de acelerar, de retomada E aí qualquer vacilo você pode fazer essa retomada antes e perder o carro E aí E aí O Vibs acaba de fazer a volta mais rápida da corrida Porcher aqui para atacar a gente Vai ou não vai Porcher? E ameaça, não coloca E ameaça, não coloca E ameaça, não coloca Beleza, conseguimos um pouquinho de distância aqui para o Vibs agora Metade da corrida E ameaça, não coloca Achei, ameaçou ali, não conseguiu Achei, ameaça, não coloca Achei, ameaça, não coloca Achei, ameaça, não coloca E ameaça, não coloca Não consegue se aproximar dos caos da frente, não consegue se licenciar do Porsche. Começo a botar três voos aqui pro fim, eu começo a achar esse quinto lugar aqui. Um lugar satisfatório de estágio. A ruída se desenrolando é mais difícil do que. A gente esperava depois de uma ótima largada. A ruída se desenrolando é muito difícil do que. A ruída se desenrolando é muito difícil do que. A ruída se desenrolando é muito difícil. Estão duas voltas aí, vem forchar de novo. Estão duas voltas, vem forchar de novo. Estão duas voltas, vem forchar de novo. Estão duas voltas, vem forchar de novo. Mas ainda bem que ele não conseguiu colocar de lado no final da reta. Coída tensa pra gente, sem ritmo. Alguns erros também. Mas um bom resultado, né? A gente não pode negar isso. Depois de largar em décimo, chegar em... Por enquanto, né? Em quinta. É um bom resultado. Tentar concentrar aqui agora pra manter esse quinto lugar. O que foi importante, né? Quinta-feira de um forte... Tentar concentrar aqui agora. Tem gehört em meio de todos os criações. Tentar, né? O que foi possível... Tem que destruir. Tentar, né? Tentar, né? Tentar, né? Tentar, né? Vamos lá galera, a última volta, a gente não pode marcar bobeira agora, vem o Forcher. Vamos lá, vamos lá. Consegue sair ali mais ou menos, tentamos sair rápido ali, quase que a gente... Pessoal, a gente aponta aqui na reta, o Forcher vem, não vai dar tempo, a gente vai cruzar a linha de chegada em quinto lugar na corrida principal. Então, um bom resultado, não dá pra negar isso, claro que a gente queria ter ritmo pra poder chegar lá na frente depois de uma ótima largada novamente. Mas a gente não encontrou esse ritmo, encontramos diversas dificuldades, tivemos alguns erros também, né? Então, acabou que o quinto lugar tá de ótimo tamanho, né? Acredito que a gente soma pontos importantes aí... Nessa luta pelo campeonato e também pela vaga na Fórmula 1, juntando que a gente conseguiu vencer com o Red Sprint, né? Então, tá de bom tamanho o resultado aqui, visto as dificuldades que a gente teve. Aí o pódio, padrão. Beleza, vamos ver aqui... Olha só, a gente foi o segundo piloto que mais pontuou no final de semana, então acabou sendo... No geral, né? Ótimo resultado aí pra gente mais uma vez. Então, o Lawson aí chegou em primeiro na corrida principal, seguindo aí pelo Vips com a melhor volta, ele leva 19 pontos pra casa, Veste, terceiro, Armstrong, quarto, nós em quinto, Telpur-Share em sexto, aí o Asa em sétimo, sato em oitavo, o nono foi o dono, e o Novalak em décimo até que pontuou, a partir de agora não pontuou mais. Nos vemos na próxima. A gente vai pra 93 pontos de vantagem, com 174 pontos, contra 81, do Portier. Depois vem o Hauger, com 71, em quarto, o Vershore, quinto, aí o Asa, sexto, o Daruvalan, com 67, o Vips tem 62, Cordell 53, o Enzo 53, Lawson 45, Williams 41, Armstrong 36, 35, o Sato, Dohan 33, Novalak 31, o Veste 27. Felipe Drogovic 17, faz tempo que o Drogovic não pontua, né? O Rubens 16, Sargent 15, Nissan 15, Tatiana Calderão 2, né? E o nosso parceiro de equipe aí, o Bochung, ainda não conseguiu pontuar, né? O Mundial de Construtores, eu tô devendo o Mundial de Construtores pra vocês, acho que faz umas duas ou três corridas, né? Com esse resultado, a gente é líder também no Campeonato de Construtores, apenas com a nossa pontuação, né? 164 pontos, seguido pela Prema, com 138, depois a RT, 108, Trident 108, Hitec 98, Dumps 82, Havan, Armistar 69, Virtus 68, Cardin 60, 55 Pacharos e 48 para a MP Motorsports. Então tá aí, galera, esse foi o resultado, apesar de a gente ter ficado meio chateado com a corrida principal, foi um ótimo resultado, né? A gente largou em décimo, então conseguimos aí chegar em quinto, avançar cinco posições, a maioria delas na largada, mas foi um ótimo resultado, a gente fica satisfeito com o nosso final de semana de corrida, né? Vencem dentro de sprint e um bom resultado na corrida principal, né? Espero que vocês tenham gostado, deixe o seu like no vídeo, também deixe o seu comentário positivo ou negativo, né? Deixe que seja uma crítica construtiva, a gente sempre vai tentar utilizar isso a nosso favor, tenta estar melhorando aqui os nossos conteúdos e também nossa pilotagem, tá? Bom, a gente fica por aqui, essa foi a sétima etapa do Campeonato Mundial de Pilotos de Fórmula 2, pelo modo carreira com o nosso piloto, o Dan Barbosa, e a gente se vê na próxima etapa. Fui! Fui!